E.B. Produções de Piri Piri, povo de todo o Brasil E.B. Produções de Piri Piri, povo de todo o Brasil E.B. Produções, e.B. Produções de Piri Piri, povo de todo o Brasil E.B. Produções de Piri Piri, povo de todo o Brasil E.B. Produções de Piri Piri, povo de todo o Brasil E.B. Produções de Piri Piri, povo de todo o Brasil Every time we say goodbye baby When the sun goes down And the bell won't play I'll always remember this way Oh yeah E o B Produções de Filipe Filipe para todo o Brasil E o B Produções de Filipe 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 F Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Música